Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas inspirações no Pinterest para tirar fotos em casa. Espero muito que vocês gostem. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, essas minhas inspirações, eu vou pedir para você se inscrever no canal embaixo, para caso você ainda não é inscrito. Deixa esse gostei para mim aí também e comenta aqui abaixo qual look você mais gostou e quais as fotos que vocês mais gostam de tirar em casa. Então, gente, a seguir eu vou mostrar para vocês as minhas inspirações no Pinterest, a minha pasta de inspiração de fotos dentro de casa e a minha inspiração e as fotos que eu tirei como inspiração também, tá bom? Espero muito que vocês gostem e vamos lá conferir. Então, gente, essa é a minha pasta do Pinterest que eu vou mostrar para vocês as minhas inspirações que eu salvei nessa pasta e as fotos que eu fiz com elas, com a inspiração delas. Então, essa é a minha pasta e a primeira foto, a primeira inspiração que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo é essa foto aqui. Olha essa foto e olha como que ela ficou. A minha inspiração, eu gostei, o que vocês acharam? Agora vamos para a próxima foto que a gente vai se inspirar, que é essa daqui. E olha como ficou o resultado. Eu gostei. Agora a próxima foto é essa daqui. Essa foto aqui, eu achei que ficou bem legal. Foi difícil fazer essa foto, gente, uma dificuldade para se manter equilibrada, mas ficou legal. E a próxima inspiração é essa daqui, gente. Eu fiz duas fotos, né, uma foto sem cachorrinho e uma foto com a cachorrinha que é a Maggie. Eu achei que ficou bem fofo. A próxima inspiração é essa daqui. Olha como que ficou o resultado. Agora vamos para essa inspiração que eu fiz, essa foto sem inspiração, gente. Foi a minha foto mesmo, então não precisa colocar, né, inspiração. Essa é a minha foto que eu fiz. Minha mesmo. Agora vamos para a última foto, inspiração, que é essa daqui. A moça tá com abacate, mas eu como não tinha abacate no dia da foto, fiz com limão mesmo. Eu achei que ficou super legal. O que vocês acharam? Então foram essas, gente, as fotos que eu fiz com inspiração no meu interesse. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que eu possa ter ajudado vocês com alguma inspiração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.